A campanha de Lula à presidência em 2022 omitiu do Tribunal Superior Eleitoral os serviços prestados pela agência de comunicação Polo Marketing Digital. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pelo site O Bastidor. Segundo a reportagem, a denúncia partiu de dois ex-funcionários da Polo, um redator e um designer gráfico, que teriam sido demitidos sem justa causa depois do segundo turno das eleições. A agência teria submetido a equipe a jornadas exaustivas de trabalho durante a disputa eleitoral. Não foram pagas horas extras, férias, décimo terceiro, FGTS, nem o seguro-desemprego. Os dois profissionais ingressaram com um processo na Justiça do Trabalho. O Bastidor afirma ter obtido acesso a documentos que comprovam que a Polo produziu conteúdo para o PT sem aparecer como responsável por propagandas pró-Lula. A companhia tem contrato desde 2021 com o PT. No ano passado, fechou um serviço de pouco mais de 2 milhões de reais com o partido Silvio Navarro. E aí, será que vai dar alguma coisa aí essa denúncia, né? Essa informação que foi revelada pelo site O Bastidor em relação a essas propagandas, peças de propaganda que foram veiculadas durante a campanha de Lula e que não foram devidamente registradas pelo TSE? Isso parece um filme antigo, né? Quando a gente ouve Lula, PT, agência de publicidade, é inevitável a memória, né? A memória dos tempos de um senhor chamado Marcos Valério, a memória do tempo do Mensalão. Depois, em 2016, tinha uma agência de publicidade chamada Pepper. E as ligações da campanha da Dilma Rousseff com um sujeito chamado Benê. Muita gente vai se lembrar, para quem acompanha a política, Benedito Oliveira. Ou, se não, pode recorrer à internet que vocês vão encontrar a figura do Benê. Vocês vão encontrar a figura do Marcos Valério. É bom refrescar a memória. É assim que o PT age sempre tem uma agência de publicidade. Agora, saber se o TSE vai ter o mesmo empenho e afinco com essa suposta irregularidade na campanha do Lula do que teve contra qualquer político do espectro da direita, bom, aí já seria sonhar. Porque é evidente que não vide o que aconteceu durante toda a campanha eleitoral. Foram dois pesos e duas medidas do começo ao fim. Todos os políticos que fizeram campanha, eleitos ou não, no espectro da direita, os conservadores, os liberais, foram punidos. A justiça eleitoral agiu com muita dureza e com muita celeridade, como jamais havia acontecido no Brasil. Mas você não viu nenhum político, mesmo os que cometiam fake news deliberadamente nas redes sociais, serem punidos. Pelo contrário, alguns estão até aí, continuam fazendo, continuam com as velhas práticas. Nada aconteceu. Então, não acredito que a justiça eleitoral atuará. Um pequeno ajuste contábil vai aparecer aqui. Olha, no limite, no limite, uma multa baixinha. No máximo. E aí, Ana, alguma expectativa de que essa revelação de que a campanha de Lula teria omitido, né, do Tribunal Superior Eleitoral, serviços que foram prestados por essa polo marketing digital, aí, na ordem de dois milhões de reais? É um absurdo, né? Vamos acompanhar o desenrolar dessa história, mas dá pra ver que o que aconteceu com o governo do amor, né, preocupação com os trabalhadores, né, com aqueles que o Lula chama, inclusive, de pobres coitados. A gente tem que acompanhar. Mas cada dia, a cada dia que nasce, fica mais comprovado que de amor, de amor e transparência, esse governo não tem nada, Paula. A gente tem que acompanhar.